Eu disse que ele tem uma carreira artística e a família, a minha família inteira, todo mundo é artista lá e eu acho que é muito importante dar essa força mesmo, que passou por uns problemas de saúde, ficou meio arrefecido mas graças a Deus levantou com tudo, tá com a sanfona dele de novo, tá na maior felicidade e ele merece mesmo, que a família e ele são maravilhosos. Precente a luz subida, segura a luz! Música 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 Aplausos para a banda Paraty Show! Música